Mesmo que você não caia na minha cantada Mesmo que você conheça outro cara Na fila de um banco, um tal de Fernando Um lance assim, sem graça Mesmo que vocês fiquem sem se gostar Mesmo que vocês casem sem se amar E depois de seis meses, um olha pro outro E aí, pois é, sei lá Mesmo que você suporte esse casamento Por causa dos seus filhos, por muito tempo Dez, vinte, trinta anos Até se assustar com os seus cabelos brancos Um dia vai sentar numa cadeira de balanço Vai lembrar do tempo em que tinha vinte anos Vai lembrar de mim e se perguntar Por onde esse cara deve estar Eu vou estar Esperando nem que já esteja a velhinha gagá Com noventa viúva sozinha não vou me importar Vou ligar, te chamar, pra sair E namorar no sofá Nem que seja além dessa vida Eu vou estar Te esperando Te esperando E aí, pois é, sei lá